Olá fazendeiros, tudo bom com vocês? Vamos entrar em mais uma aventura na fazenda Heyday. Fazendeiros, tenho uma ótima notícia para passar para vocês. Muitos fazendeiros estavam reclamando de que não estavam conseguindo acessar o jogo. Estava tendo muitos bugs depois dessa atualização que teve agora de 8 anos do Heyday. Aqui ganhamos muitas coisas exclusivas, ganhamos máquina nova, ganhamos a casinha dos esquilos e muitas outras coisas. Só que para alguns jogadores não foi muito boa essa atualização, porque não estavam conseguindo acessar o chat, entravam no jogo, o jogo desconectava, as pessoas estavam reclamando também que não estavam conseguindo acessar o vale, muitas outras coisas que estavam acontecendo. Por conta de muita reclamação dos jogadores com o suporte, foi agora disponibilizado uma nova atualização. Vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa atualização? Então vamos entrar aqui na caixa de entrada, aqui em cima nessa cartinha, clica nela e nela vai aparecer aqui a nova atualização do Heyday, que foi essa nova atualização que todo mundo atualizou e ganhou decorações e muitas coisas novas. E agora foi disponibilizado, pessoal, a atualização opcional. Ela está disponível. Por que opcional? Para você que o jogo está super top, está super legal, você não está tendo nenhum problema com o jogo, não é necessário você fazer essa atualização, tá? Mas aquelas pessoas que estão achando super ruim essa atualização que teve, que está tendo muito problema, é só fazer essa nova atualização, tá bom, pessoal? Então vocês vão aqui vir em baixar. Baixando o jogo, você que tem Android, vai para o Play Store e lá você vai conseguir baixar. Ou para você que tem iPhone ou iPad, você entra no seu App Store e você também consegue baixar, pessoal. super legal, super legal. Essa preocupação que o jogo teve com os jogadores, né? Para que pudesse atualizar assim super rápido, não pudesse ter nenhum tipo de problema, para que possamos jogar bastante. Não é legal? Atualiza aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, que eles foram super rápido a atender as respostas dos fazendeiros, né? O suporte. Eu achei muito bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande beijo para vocês. Até os próximos vídeos e as próximas dicas, tá bom? Fique ligadinho aqui no canal. Tchau! Tchau!